Música O desfile cívico que acontece aqui na cidade. Prefeito com a gente. Prefeito, bom dia. Bom dia, dia importante para a Bistagaúcha hoje também, né? Bom dia, Clóvis. Realmente é um dia importante para o município de Bistagaúcha, não só para ele, como para o Estado e o país, onde nós hoje estamos comemorando 195 anos de independência política e administrativa no nosso país. É importante, então, nesse dia maravilhoso aqui, prestigiar esse teatro aqui, onde nós daqui um pouco teremos os nossos alunos desfilando, demonstrando o momento cívico que tem em favor da nossa pátria. Também em Bistagaúcha acontece a campanha municipal que o Carlos fala para a gente agora. Bem, aqui no município de Bistagaúcha a gente também tem uma campanha, né? Que é a campanha Cidadãos Solidários, que vem sendo realizada desde o ano de 2009. E esse ano também é o ano que a gente também deu continuidade dessa campanha, que é a campanha Cidadãos Solidários, onde já teve um sorteio no mês de junho, né? E terá outro agora no mês de dezembro. Nesse mês de dezembro, a gente estará sorteando no primeiro lugar uma moto zero quilômetro, até 125 cilindrados. Esta campanha é promovida pelo município e que tem o apoio da Câmara Municipal de Vereadores e a CI do município de Bistagaúcha. Então as pessoas que têm as suas notinhas do município, que compram no comércio do município de Bistagaúcha, eles vêm e fazem a troca por cautelas. E as cautelas que eles têm em mãos é o documento que comprova que eles têm direito a concorrer a estes prêmios. Então, no dia 22 de dezembro, será sorteada então a moto e mais 14 valem compras para as pessoas gastarem no comércio de Bistagaúcha. Desempenhado por um povo consciente da realidade global. Nós queremos desejar a todos, nós, Mr. Gauchense, que continuamos com a nossa altivez, com o nosso senso de patriotismo, para que possamos nos vergonhar cada vez mais deste pequeno município mais grande nas suas atividades, nas suas funções. Música 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 Falar sobre o nosso brilhante desfile que aconteceu nesta data de 7 de setembro. Parabenizando todas as entidades, todas as escolas, indistintamente, a todos os que participaram do nosso desfile, a todas as entidades, a todas as nossas escolas, a administração municipal de Vistagaúcha, A equipe da Secretaria Municipal de Educação Que muito trabalhou para que esse evento se realizasse Especialmente a professora Elenir Então eu deixo aqui o meu muito obrigado A equipe da Secretaria Municipal A equipe da Secretaria Municipal A equipe da Secretaria Municipal